A Maze Informática, aqui você pode comprar o seu computador com esse pessoal aqui que é especializado pra ajudar você a montar a sua configuração e sem sair de casa, né, Noutinho? Exatamente. Televendas, agora funcionando até as 24 horas, você liga, define a sua configuração, a gente manda entregar, faz o financiamento, tudo por telefone. Eles entregam em toda a grande São Paulo e despacham pra todo o Brasil? Exatamente. Periféricos também? Periféricos, scanners, impressoras, linha Pente ou até 450, pode ligar e consultar a gente. Mostra o exemplo então. Vou dar um exemplo aí, o Celeron da Intel. Certo. É um Celeron 300 com 32 MB, HD de 4.3, placa de vídeo de 4 MB, AGP, mouse e drive, teclado, monitor 14 bolegadas Philips, kit multimídia, 32 velocidades, fax modem 33,600, Windows 98 original. Ganha de brinde aí a mesa, estabilizador, jogos de capas e pé de mouse. Quanto? Tô fazendo um preço especial nele, R$ 1.479. Ou uma mais 12. De R$ 173,44. Mais uma promoção. É um 233 MMX? Isso. Um micro 233 MMX com 32 MB, HD de 3.2, placa de vídeo de 2 MB, mouse e drive, teclado, monitor 14 bolegadas Philips, kit de 32 velocidades, fax modem 33,600, Windows 98 original. Também ganha mesa, estabilizador, jogo de capas e pé de mouse. Precinho? 1.279. 1.279. 1 mais 12 de R$ 151,11. Agora, você pode ligar, conversar com eles e montar a configuração que quiser, com a impressora que quiser, com o scanner que quiser, não é isso? Isso. E não esqueça, o diferencial tal, liga pra gente, até as 24 horas, nós estamos aqui pra fechar seu pedido por telefone. Bora, de segunda a sexta, aqui na loja das 8h30, às 19h, aos sábados, às 9h16, às domingos, às 10h, às 17h. Rua Serra de Bragança, 430, no Tatuapé. Televendas, Jutinho. 6941-2989. It's amazing. It's amazing.